Oi gente, o menino maluquinho vai atacar mais uma vez, sim bora para o vídeo galera, mais um vídeo novo aí para a galera inscrito aí, inscrito no canal Criatório CS, aquele longo abraço para todos os amigos aí que participam do nosso trabalho, com elogios, com comentários, então que prestígio né, nosso trabalho quer dizer muito obrigado a todos vocês inscritos, estamos chegando aí na meta de 900, estamos no caminho de 900 estamos com os 812, graças ao meu bom Deus, graças a todos vocês que fazem esse canal, vão dar mais para frente então primeiramente, Deus primeiro lugar, segundo a todos vocês que estão fazendo nosso sonho, chegar mais próximo mas da nossa, é, próprio como é, da nossa objetivo, do nosso objetivo, então quer dizer muito obrigado a Deus e a todos vocês que fazem parte desse canal, como inscrito e escrita e amigo do Criatório CS então virar a câmera aqui para frente, que hoje, achou a cadeira Gold, voltou com tudo, então deixa eu virar a câmera aqui para frente galera para nós ficar mais a par né, então bora lá, aí gente, fiz aquela proteçãozinha que eu falei a vocês que eu ia fazer né que eu fiquei devendo no outro vídeo, a proteção para como abrir isso aqui, os nossos pintinhos não saíssem então fiz PVC, aí você ia perguntar porque só fez uma, porque a outra não vai nascer agora hoje, é dia 19 de janeiro de 2023, quinta-feira só que esse vídeo vai pro ar, na sexta-feira, no horário certo de divulgação deles, 7 horas da manhã então galera, eu quero dizer para vocês aí, que a chocadeira Gold, 240 ovos tá sendo top para nós aqui no Criatório CS tá dando bastante resultado, então, é uma chocadeira que eu estou indicando para quem tem aquela dificuldade de achar uma chocadeira boa porém, as vezes, que você pode ter a chocadeira melhor do mundo mas, o que vai estar resultado, é isso aqui ó é o ovo, é a genética, é o cuidado, é o tratamento da sua criação para você ter um bom resultado então galera, a vez, a chocadeira boa, só por ser boa não vai dar um ótimo resultado, se você não tiver o seu procedimento e seu tratamento com as suas codornas, com suas matrizes bem tratadas mesmo e bem exaladas como higienização, erração, vitagota diretamente na proteína bruta certa na vitamina certa o resultado vai ser bacana o resultado aqui nosso graças a Deus, está indo bem, é, batendo nossos metas aí, nossa expectativa então, está crescendo cada vez maior como nós vem para a inclusão como nós vem para retirar nosso pedido aqui nós vê que está super, é, super lotado toda a inclusão que nós faz e quer dizer para vocês galera que essa chocadeira ela ficou parada aí sem energia ainda no décimo quarto dia faltou energia aqui que estava trocando as redes elétricas todinhas dos postos das ruas então ficou no aberto de 10 a 9 horas sem, sem ter energia então ela sustentou aí no décimo quarto dia e trouxe uma ótima inclusão ainda mesmo faltando energia atrapalhou o processo do desenvolvimento aí dos nossos embrião então está aí vamos nessa vamos retirar aqui agora os pintinhos pedir aqui para a câmera man está filmando minha câmera man aqui vira aqui a minha mirinha aqui vai filmar nossa vitória aí Deus deu a vitória aí para nós ajudar então aqui é a vitória vai cair no chão vai não agora não cai mais nada aqui é a proteção tem uma proteçãozinha e essa vai tirar só de uma gasinha agora só na calminha agora não precisa mais ter pressa nossa espininha está tudo protegido das pedras agora só mais traca vamos tirar aqui o vagabundo para você ter mais pressa vai ficar um pouquinho mais mais curto mais curto bota na cabeça aí minha molecada o pessoal vai só puxando olha as belezuras esse é o momento mais importante para todo criador aí que tem suas aves tanto com o codorra tanto com o galinha é o melhor momento para todo criador o criador deseja ser uma taxa boa o desenvolvimento padrão dos ovos e também que tem uma taxa de inclusão boa é tudo que nós espera esperamos que esse aqui não vai chegar a 100% mas nós espera pelo menos 90% 80% e está razoável para nós está muito bom então é vivendo e aprendendo né e temos o limite de tratamento correto então tem o tratamento correto tratamento correto brigou o flash aí tratamento correto e também a ração balanceada que nós fazemos cada OCS já ensinei aí como é que faz está na nossa apoiarista aí do nosso canal está na frente do nosso canal aí a nossa ração que nós mesmos estamos fazendo agora fabricando porque nós fabricamos nossa ração porque a ração comprada convém comprada da loja de abertura ou então a pecuária carra de rações sempre às vezes lá no fazer da ração eles botam farinha de trigo e farinha de trigo eu não aceito na minha ração mais nunca porque vai empatar muito botar a vida da sua podorna vai fermentar uma ração para se chegar no caso de uma ração perda a validade mais rápido que ela está fermentando e tem um processo maior com essa ração de cuidar que você está botando no lugar adequado então assim cada vez eu fui rejeitando essa ração então eu percebi isso a minha ração que eu estava fazendo nesse cobrado estava dando o melhor resultado então para dar o melhor fui lá comprei o insumo e a primeira vez testei como tem ali no canal vídeo no canal como fiz a primeira ração testei aprovei a ração e de lá para cá só usa a ração do peatório CS agora agradecido aqui o mandato via WhatsApp com o nosso amigo Ismael então só fiz dar consumidoria alguns top convite que dava para ser melhorada mais ainda então vi alguns top com a ração como botei vitamina D E botei mais um pouquinho de cálcio botei do sal cuidado de costura botei um óleo né botei um óleo aumentei mais é algumas dosagens feita por mim mesmo né agora melhoria então tirar para cá só resultado top agora tirar aqui para pouco olha pai o velho da casca mãe quer pegar mãe quer pegar mas pouco mesmo não foi? aqui está com a cabeça metade ai minha mãe aqui é assim a família todinha como chega na parte da inclusão a família todinha quer ajudar a retirar os pintinhos quer ver a crise é o momento mais importante para mim para todos aqui de casa é o momento da inclusão que elas ficam tudo minha mãe minha filha minha esposa fica tudo esperando ai nos pintura nascer ai quando está filmando galera ela fica por trás da câmera não aparece porque eu estou vergonha fica por trás da câmera e eu como gaiato né eu meio da cara para a câmera para filmar e fazer o vídeo mas é muito gratificante tem um tem um alto ali olha minha mãe está enxergando mais que ai rapaz eu não vi esse pinto lá atrás agora nós vamos lá para o pinteiro fechar aqui pode ser ter alguma aqui ainda agora vamos lá para o pinteiro agora vamos repassar a câmera aqui para mim cantar aqui galera mais uma inclusão top agora vamos lá para o pinteiro contar ai pedão rapaz só quem tem é tu mesmo aqui eu vou contar agora graças a Deus meu velho tomando café olha ai tem mais de 100 ali minha esposa e aqui nosso pinteiro olha galera já tem aquele arremesso lá que nasceu aqui está quase acabando a mulher disse que vem pegar esse resto de pinto aí vai ficar só um pouquinho agora quer ver a mulher aí pegar já está quase certo aí ela já apaga o adiantado então está reservado para ela aí já não tem mais meximento aqui está nosso pinteiro está o nosso pinteiro aqui galera ali está água com muita gota água água com açúcar que é para estar açúcar ela gera energia do corpo do pintinho e assim eles ficam mais quentinhos porque o açúcar gera energia dentro do corpo deles então vamos aqui para contar já agora vamos contar dois e dois pega ali a ração está aí eu acho que está aí no outro dois ou um né é dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quinze dezesseis dezessete dezoito dezenove vinte vinte um vinte dois vinte três vinte quatro vinte cinco vinte seis vinte sete vinte oito vinte nove trinta vinte 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 Quarenta e seis Quarenta e sete Quarenta e oito Quarenta e nove Cinquenta Cinquenta e um Cinquenta e dois Cinquenta e três Cinquenta e quatro Cinquenta e cinco Cinquenta e seis Cinquenta e Oito Sete Cinquenta e oito Cinquenta e nove Sessenta Sessenta e um Sessenta e dois Sessenta e três Sessenta e quatro Sessenta e cinco Sessenta e seis Sessenta e sete Sessenta e oito Sessenta e nove Setenta Setenta e um Setenta e dois 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 e 86. 86, então 8 vezes 8, dá 16, então tem 166, 6 vezes 2, 170, e agora pegou, 74, 6 vezes 2, 12, então dá 172, pintinho aí, 172 galera, e eu botei lá, nessa daqui eu botei 269 ovos, de codorna, então galera, já tá com a taxa muito boa, mas só que eu não vou passar a taxa nesse vídeo, vou deixar pra passar, no final, mas por aí já tem uma taxa boa, tem 172 pintinho aqui, de 269 ovos, que eu botei lá, então, você vê aí que é uma taxa muito boa, até aqui no momento, pode nascer mais lá, pode, vamos aguardar até, os últimos dias, começou a nascer ontem, hoje é o segundo dia, amanhã o terceiro dia, e no quarto dia nós encerra, então meus amigos, é mais um vídeo do canal aí, Criato OCS, pra vocês, então vamos mostrar aqui mais um pouquinho, fora a inclusão aí, foi top, aqui nossos pintinhos, que já tá saindo quase hoje, não sei se é aquilo, Rani, aqui a nossa futura matriz, que eu tô aguardando aí, com maior cuidado, pra ninguém comprar, tô brigando por um e dentes aqui, mas se aparecer quem compra, tem que vender, né, no caso não pode desagradar o cliente, mas tô segurando com um e dentes aqui, porque o Criatório OCS, tá querendo fazer uma promoção de ovo galado, aqui no estado de Petrolina, pra gente pegar aqui, no nosso Criatório, então nós vamos ter ovo galado aqui, no preço razoável pra todo mundo, porque preço de ovo galado, só vai ter preço bom, aqui, porque nós trabalhamos com qualidade, e sabemos qual é o preço que nós pagamos no início, que foi muito alto, pra ter esses ovos galados, conseguir ovo galado, então nós sabemos qual é a dificuldade do povo, que é o parmirir, né, é a parte que mais aperta no ser humano, dá aquele chorinho, então nós vamos caçar meio, e trazer essas matrizes, até chegar o ovo galado, pra nós estar oferecendo nossos ovos galados, no preço, que vai caber no bolso de todo mundo, e todo mundo que tem vontade de criar suas codornas, vai ter um ovo aí, bem engalado, e bem, é, preço de qualidade, então é isso aí amigo, vou estar encerrando aquilo aqui, eu quero dizer a vocês, que Deus abençoe a todos vocês amigos do canal, amigos e amigas do canal, peço que Deus abençoe, que Deus dê prosperidade, de força, força e fé, porque o resto, se Deus dá saúde a nós, é pra nós jogar duro, pra cima, batalhando todo dia pra cima, e conquistando o que nós temos que conquistar, porque Deus disse que se é seu, ninguém toma, então não adianta ninguém querer, é, julgar você, pedejar você, porque ele não tem poder nenhum, pra julgar ninguém, porque ele só tem que poder, é Jesus Cristo, pra julgar todos, então, pode vir o que vier, lembre disso, que Deus dá força, coragem, fé, e saúde, pra você batalhar, e ir pra cima, beleza? Então não se esquece não galera, se inscreve no canal aí, no canal Criatório CS, pra tá nos ajudando, cada vez, alavancar, e chegar no nosso objetivo, que nós queremos chegar, já estamos quase perto, estamos faltando aí, mais ou menos uns, cento, e oitenta, cento noventa e poucos inscritos, estamos faltando, cento noventa, e oito inscritos, pra bater a meta, de mil inscritos, então, peço a ajuda de vocês aí, compartilha o vídeo, deixa o like, comenta aí, ativa a sua notificação, se você não é inscrito, se inscreve, pra dar, nos apoiando aqui, colaborando, com o nosso crescimento, e nosso desenvolvimento, então, Deus abençoe a todos, e, fique todo mundo com Deus, e até o próximo vídeo, falou, tchau e obrigado!